Oi, eu sou a Mira Filizola e como você já sabe, apresento ao vivo diariamente às 11 horas o SBT e Você, diretamente de São José do Rio Preto. E eu estou concorrendo para ser a apresentadora de mais um programa do SBT Interior. E por isso, eu preciso do seu voto. O meu número é o 8 e eu sou a sua melhor escolha.